RKA4JL Nesta aula, nós vamos aprender a criar uma superfície a partir de um arquivo de pontos. Este arquivo de pontos pode ser obtido de várias formas, inclusive a partir de medição topográfica. Nós vamos aprender a inserir o arquivo de pontos e, depois dele já inserido, criar a superfície e também a criar a superfície automaticamente, sem a necessidade de inserir o arquivo de pontos anteriormente. Para aprendermos a criar a superfície a partir de um arquivo de pontos, nós vamos partir de um desenho branco mesmo, pois nós vamos inserir o arquivo de pontos e criar a superfície. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que vir é que na aba Insert, se você não estiver na Insert, você deve estar provavelmente aqui na Home, então é só clicar em Insert e vamos inserir Points from File, que são pontos a partir de arquivos. Então, eu clico aqui, vai aparecer esta janelinha chamada Import Points. O que você tem que fazer primeiro? Selecionar o arquivo. Onde você faz isso? Você clica neste maisinho aqui, clica neste maisinho, vai até o local onde encontra seu arquivo de pontos e clica em Open. Está aqui, ele mostra o arquivo para a gente. Os arquivos de pontos, eles podem ser classificados em vários formatos. E o interessante do Civil 3D é que ele te ajuda a escolher o formato dele. Então, por exemplo, NAZ, você tem aqui Norte, East e a elevação. Você vê que isto aqui não é suficiente, porque o que seria o nosso Norte aqui, ele está com a classificação de elevação. Então, na verdade, nós vamos colocar o quê? P, E, N, Z, que é o tipo deste arquivo. O número do ponto, as coordenadas East, que é o E, North, que é o N e o Z, que é a elevação. Está vendo? Você fez isso, você clica em OK. Ele demora um tempinho para carregar, dependendo da quantidade de pontos. Aí, é só utilizar o comando zoom. Então, você chama o Z, E, de Extents, e ele mostra para vocês os pontos que foram inseridos a partir deste arquivo. O que nós vamos fazer agora é criar a superfície e inserir estes pontos aqui como definição para criar os contornos desta superfície. Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos vir aqui em Surface, clicar Create Surface, ou, então, vir em Home, Surface, Create Surface. Depende do jeito que você preferir. É uma superfície do tipo de triangulação. Vou colocar um nome aqui como terreno. Você coloca o nome que achar mais prático aí. Descrição. Vamos colocar aqui. Superfície gerada a partir de arquivo de pontos. O que mais que eu possa alterar? O estilo. Neste caso aqui, ele vai mostrar contornos a cada 2 metros e 10 metros. Se você clicar neste pontinho, você pode escolher um contorno diferenciado aqui ou outro estilo. Por exemplo, eu vou colocar aqui banda de elevação, que vai dar um resultado bacana. Ok. Render Material, By Layer mesmo. Vou clicar em Ok. Vocês vão ver que a nossa superfície não vai aparecer. Por quê? Porque nós só criamos ela. Nós não inserimos a definição. Para inserir a definição, é bastante simples. Vem em Surface, Terreno, Definition. E você vem aqui, Point Groups. Adiciona um Point Groups. Todos os pontos. Se você der dois cliques, você pode alterar as propriedades, mas não é necessário. Então, você vem, clica em Todos os pontos. Ok. E ele cria para nós a nossa superfície a partir de banda de elevação. Se esse estilo não estiver te agradando muito, basta você vir aqui. Terreno, botão direito, Surface Properties. E alterar o estilo. Coloca aqui, Contornos, 2 e 10, Design. Está aí, ele já muda. E você vê que os pontos continuam aqui. Se por um acaso você selecionar todos os pontos, Select Similar. Vamos ver se ele vai selecionar. E deletar, você vai apagar eles. Provavelmente, você vai ver que vai surgir um ícone amarelo aqui. É muito comum você trabalhar com desenhos, se tem superfície, com esse ícone amarelo. O que quer dizer? Sua superfície está estragada? Não, não tem problema nenhum na sua superfície. O segredo é que você apagou os pontos que foram utilizados para criá-lo. Então, se você precisar de uma reconstrução aqui, você pode ter problema, porque o Civil 3D não vai ter mais o tipo de definição que foi criada, que foi utilizada para criar a sua superfície. Agora, nós vamos excluir essa superfície. Botão direito, vamos colocar aqui Delete, excluí-la. E nós vamos criar uma superfície já com a definição dos arquivos de pontos. Então, olha só como é simples. Surface, Create Surface. Vamos colocar o nome só de terreno aqui, não vou alterar mais nada para a gente não repetir o que nós já vimos. Só que agora, na definição, olha só. Eu vou vir aqui em definições e vou colocar direto um Point File. Está vendo? Então, botão direito em Point Files, Adicionar, ele vem de novo naquela janelinha para adicionar um arquivo de ponto. Seleciona ele, ajusta o tipo de arquivo de ponto, porque se você escolher errado, vai dar problema na sua definição. E clique em OK. A sua superfície já aparece aí. Como o estilo estava nessa banda de elevação, ele já manteve. A gente nem olhou isso ali na hora, mas esse é o estilo. E se eu quiser mudar, só vir aqui, Surface Properties, e mudar o estilo para um outro que seja mais adequado para o meu projeto. Nesta aula, nós aprendemos a criar uma superfície a partir de arquivos de pontos no Civil 3D. Esse é um método bastante utilizado, já que muitas informações de terreno necessárias para criar superfície são obtidas a partir de equipamentos de topografia que fornecem esses resultados em arquivos de pontos. Aprendemos também a corrigir um erro de definição muito comum, que é não apagar os pontos que foram utilizados para criar a superfície, para que ele não mostre aquele ícone amarelo na nossa superfície.